Você já parou para pensar que o tempo voa e nem percebemos que aqueles famosos que acompanhamos desde sempre já não são mais tão jovens? Hoje, vamos revelar 10 famosos que estão envelhecendo diante dos nossos olhos, mas você provavelmente nem percebeu? Eles cresceram na nossa telinha e continuam a nos encantar com seu talento e carisma. Prepare-se para uma viagem no tempo e veja como essas estrelas evoluíram ao longo dos anos, você vai se surpreender. Vamos começar com uma das personalidades mais queridas da televisão brasileira, Rodrigo Faro. Nascido em 20 de outubro de 1973 em São Paulo, Rodrigo começou sua carreira na TV aos 9 anos e desde então tem sido um rosto familiar para o público. Inicialmente, Faro ganhou destaque como ator em novelas da Rede Globo, mas foi na Record que ele realmente se destacou como apresentador de programas de variedades. Com seu carisma inegável e talento para o entretenimento, Rodrigo Faro conquistou o público com atrações como Melhor do Brasil e Hora do Faro. Quem não se lembra das imitações hilárias e dos quadros emocionantes que fizeram de Faro um dos favoritos das tardes de domingo? Além do sucesso profissional, Rodrigo Faro é também um homem de família. Casado com a modelo Vera Viel, ele é pai de três filhos e frequentemente compartilha momentos da sua vida pessoal com os fãs, mostrando seu lado mais descontraído e próximo. Hoje, com 50 anos, Rodrigo Faro é uma figura influente na televisão brasileira, admirado por sua versatilidade e capacidade de se conectar com o público. Ele prova que o tempo só aprimora o talento e a paixão pelo que faz. Rodrigo Faro começou sua carreira na TV muito jovem, mas mesmo após décadas, ele continua a se inventar e conquistar novos fãs a cada ano. A seguir, vamos falar sobre Cauã Raymond, um dos atores mais versáteis e talentosos da televisão brasileira. Nascido em 1980, Cauã começou sua carreira em 2004, na novela Da Cor do Pecado, interpretando o lutador Thor Sardinha. Desde então, ele se destacou como um dos grandes galãs das telenovelas. Ainda em 2004, Cauã conseguiu seu primeiro papel de destaque no horário nobre em Como Uma Onda. Mas foi em Belíssima que ele realmente brilhou como Matheus, o garoto de programa. Sua performance conquistou o público e solidificou sua posição como um dos maiores atores do país. Ao longo dos anos, Cauã participou de várias produções de sucesso, mostrando sua capacidade de se reinventar e adaptar-se a diferentes papéis. Mesmo assim, é inegável que o tempo também passa para ele, como passa para todos nós. Atualmente, com 44 anos, Cauã começou na televisão aos 24 anos e continua a encantar o público com seu talento e presença de palco. Ele se tornou uma figura respeitada e admirada, tanto dentro quanto fora das telas. Cauã é conhecido por sua dedicação aos personagens que interpreta, sempre buscando trazer autenticidade e profundidade a cada papel. Sua trajetória é um exemplo de como o talento pode transcender o tempo. Vamos falar agora sobre Zac Efron, um dos rostos mais conhecidos da geração Disney. Nascido em 18 de outubro de 1987, Zac conquistou o mundo com seu papel como Troy Bolton na série de filmes High School Musical, da Disney Channel. Quem não se lembra do astro Tim que dançava e cantava nos corredores da escola. Zac se tornou um ídolo adolescente instantaneamente e seu carisma o catapultou para o estrelato. No entanto, ele não se limitou ao universo Tim e continuou a diversificar sua carreira em Hollywood. Entre seus papéis mais notáveis estão filmes como 17 Outra Vez, Vizinhos, Baywatch e o Rei do Show. Cada projeto mostrou um lado diferente de seu talento, consolidando-o como um ator versátil. Recentemente, Zac chamou a atenção por sua aparência drasticamente diferente, que muitos atribuíram a uma possível harmonização facial. A mudança gerou muitos comentários na mídia e os fãs ficaram surpresos ao ver um Zac tão diferente daquele jovem que conhecemos na Disney. Hoje, com 36 anos, Zac Efron é uma prova de que a vida segue e as mudanças são inevitáveis. Ele continua a manter uma base de fãs leais que o acompanham desde seus dias de High School Musical. Zac começou sua carreira ainda adolescente e, apesar de todas as mudanças, ele segue como um dos atores mais queridos de sua geração. Agora, vamos falar de um ícone do futebol brasileiro, Kaká. Nascido em 22 de abril de 1982, Kaká é conhecido por sua elegância e habilidade em campo. Ele foi revelado pelo São Paulo, mas foi na Europa que sua carreira atingiu o auge, especialmente com a camisa do Milan. Kaká conquistou os corações dos fãs de futebol ao redor do mundo com seus dribles e gols memoráveis. Pelo Milan, ele conquistou cinco títulos importantes. O campeonato italiano, a Supercopa da Itália, a Supercopa da UEFA, o Mundial de Clubes da FIFA e a tão cobiçada Champions League. Em 2007, Kaká foi coroado com o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA e a bola de ouro, consolidando seu status como um dos melhores jogadores de sua geração. Após seu sucesso na Itália, Kaká transferiu-se para o Real Madrid, onde continuou a brilhar, conquistando o campeonato espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Além disso, com a seleção brasileira, ele participou de três Copas do Mundo, conquistando a taça em 2002 e faturando a Copa das Confederações em 2005 e 2009. Atualmente com 42 anos, Kaká se aposentou dos gramados, mas seu legado no futebol é eterno. Ele começou a jogar profissionalmente aos 19 anos e continua a ser uma inspiração para jovens jogadores e fãs ao redor do mundo. Kaká sempre foi conhecido por sua postura dentro e fora de campo, sendo admirado não apenas por suas habilidades, mas também por seu caráter exemplar. Agora vamos falar de Eliana Mikaelychen. A simpática apresentadora que muitos de nós assistíamos nas manhãs de domingo, continua encantando gerações com seu charme e talento. Nascida em 22 de novembro de 1973, em São Paulo, Eliana é um exemplo perfeito de como o tempo pode passar de forma gentil para alguns. anos. Eliana iniciou sua carreira como modelo e cantora, mas foi na televisão que ela realmente se destacou. Nos anos 90, ela se tornou um rosto familiar na tela do SBT, comandando programas infantis como o inesquecível Bom Dia e Companhia. Alguém aí lembra dos desafios e das brincadeiras que faziam a alegria das manhãs? Quem não se divertia com a sua energia contagiante? Em 1998, Eliana fez uma mudança ousada em sua carreira, ao se transferir para a Rede Record, onde continuou a encantar o público com programas como Eliana e Alegria. Foi em 2005 que ela deu um grande passo ao se direcionar ao público adulto com Tudo é Possível, mostrando sua versatilidade e habilidade para conquistar uma audiência mais ampla. O ano de 2009 marcou o retorno triunfal de Eliana ao SBT, com um programa dominical que leva seu nome até hoje. A atração combina entretenimento, entrevistas e humor, se tornando um sucesso de audiência. Além disso, sua carreira musical infantil rendeu vários álbuns e prêmios, consolidando-a como uma das figuras mais queridas da televisão brasileira. Mesmo com a agenda cheia, Eliana ainda encontra tempo para se dedicar a causas sociais, participando de campanhas beneficentes e conscientização. Ela é mãe de dois filhos e, aos 50 anos, continua a inspirar muitos com seu compromisso e carisma. Você sabia que Eliana começou na TV aos 18 anos? O tempo passa, mas a paixão dela pela televisão continua a mesma. O que podemos esperar do futuro dessa eterna rainha dos baixinhos? Nossa próxima estrela é ninguém menos que Britney Spears, a eterna princesa do pop. Nascida em 2 de dezembro de 1981, Britney conquistou o mundo nos anos 90 e 2000, tornando-se uma verdadeira lenda da música pop. Você consegue imaginar que ela já está com 42 anos? Britney começou sua carreira bem cedo, participando do Clube do Mickey, ao lado de outras futuras estrelas como Justin Timberlake e Christina Aguilera. Em 1999, ela explodiu nas paradas musicais com seu álbum de estreia, Baby One More Time, cujo single homônimo se tornou um dos mais vendidos de todos os tempos. Quem não se lembra do icônico clipe com o uniforme colegial? Ao longo dos anos, Britney enfrentou muitos desafios em sua vida pessoal, incluindo suas lutas com a saúde mental e a controversa tutela legal de seu pai, que durou mais de uma década. Esse período difícil culminou no movimento Free Britney, que ganhou apoio mundial e finalmente levou à suspensão da tutela em 2021. Apesar dos altos e baixos, Britney Spears continua a ser uma das maiores artistas pop do mundo. Ela pode ter trocado o rosto angelical de adolescente pela maturidade de uma mulher forte e resiliente, mas seu talento e impacto na música são eternos. Britney começou no entretenimento aos 11 anos e mesmo com todos os desafios, ela continua a ser uma inspiração para muitos fãs ao redor do mundo. Vamos agora falar de um dos apresentadores mais queridos da TV brasileira, Celso Portioli. Nascido em 1º de julho de 1967, em Maringá, no Paraná, Celso conquistou o coração dos brasileiros com seu carisma e bom humor. Se você acha que ele ainda está na casa dos 40, prepare-se para se surpreender. Celso começou sua carreira no SBT em 1993 como redator do Passa ou Repassa e rapidamente passou a apresentar diversos programas na emissora. Com seu jeito descontraído, ele comandou atrações como Curtindo uma Viagem, Fantasia, Xaveco e Tempo de Alegria. Cada um desses programas mostrou sua habilidade única de conectar-se com o público e garantir boas risadas. Em 2009, Celso assumiu o Domingo Legal, após a saída de Gugu Liberato, e provou ser um verdadeiro mestre do entretenimento. Sua capacidade de envolver os espectadores e criar momentos emocionantes tornou o programa um dos favoritos dos domingos. Mas Celso não parou por aí. Além da televisão, ele se aventurou no YouTube, onde possui um canal de sucesso com milhões de seguidores. Lá, ele compartilha vlogs, desafios e conteúdos divertidos que mostram seu lado mais próximo e descontraído. Celso começou sua carreira na TV aos 24 anos e, atualmente, tem 57 anos. É difícil acreditar, não é mesmo? Com seu talento e energia, ele continua a encantar o público e mostrar que o tempo só o tornou ainda melhor. Chegou a hora de falar sobre Patrícia Abravanel, uma das figuras mais influentes da TV brasileira. Nascida em 4 de outubro de 1977, em São Paulo, Patrícia é uma das seis filhas do icônico Sílvio Santos. E, assim como o pai, ela conquistou seu espaço e o carinho do público. Surpreendentemente, ela já está com 46 anos. Patrícia começou na televisão aos 34 anos, seguindo os passos do pai na emissora que ele fundou, o SBT. Desde então, ela tem se destacado por seu carisma e habilidade em frente às câmeras. Ela apresentou e co-apresentou diversos programas de sucesso, como Cante Se Puder, Máquina da Fama e Roda a Roda Jequiti. Quem já acompanhou suas performances sabe que ela nasceu para o entretenimento. Além disso, Patrícia já teve a oportunidade de substituir Eliana e seu próprio pai em algumas ocasiões, mostrando sua versatilidade e talento como apresentadora. Casada com o político brasileiro Fábio Faria, Patrícia é mãe de três filhos e ainda encontra tempo para se dedicar ao trabalho na televisão. Patrícia Abravanel continua a manter o legado de seu pai no SBT, sempre inovando e trazendo sua energia contagiante para as telinhas. Sua presença na mídia brasileira é forte e influente e ela está constantemente envolvida em eventos e campanhas publicitárias, mostrando que a filha do dono tem seu próprio brilho. Apesar de ter começado na TV mais tarde, Patrícia rapidamente se tornou uma das personalidades mais queridas do Brasil, provando que talento é algo que corre no sangue? Agora vamos falar de Xuxa Meneghel, mais conhecida como Xuxa, um ícone da televisão e da música brasileira. Nascida em 27 de março de 1963, Xuxa iniciou sua carreira como modelo antes de se tornar a apresentadora mais amada do Brasil, especialmente com o programa Show da Xuxa, que marcou gerações de crianças na década de 1980. Ao longo de sua carreira, Xuxa consolidou seu status de ícone com o lançamento de álbuns infantis que venderam milhões de cópias e uma série de filmes de sucesso, como Lua de Cristal. Ela se tornou uma das apresentadoras mais bem-sucedidas do mundo, conquistando fãs em diversos países com seu carisma e energia única. Hoje, aos 61 anos, Xuxa continua a ser uma figura influente na cultura pop, provando que a idade é apenas um número. Com mais de três décadas de carreira, ela mantém sua relevância e está constantemente se reinventando. Recentemente, Xuxa anunciou sua Carna Xuxa, uma celebração em alto mar, além de sua intenção de se mudar para a Jaitália em breve. Mesmo com o passar do tempo, Xuxa mantém a vitalidade e o entusiasmo que a tornaram um ícone, provando que sua jornada está longe de terminar. Além disso, Xuxa está envolvida em novos projetos, incluindo documentários e musicais que devem preservar e celebrar seu legado de entretenimento. O envelhecimento só trouxe mais sabedoria e experiências que ela agora compartilha com as novas gerações. E aí, ficou surpreso com a transformação dessas estrelas? O tempo pode até passar, mas o talento e o carisma desses famosos continuam a brilhar intensamente. Não importa a idade, eles seguem encantando e inspirando fãs ao redor do mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades sobre seus ídolos favoritos. Até a próxima!